De volta com o nosso Você Bonita, porque estou num momento difícil do meu trabalho. A gente foi para o intervalo. Estamos com a chefe Wanda Hering e hoje, gente, ela vai ensinar uma cocada com maracujá, sem açúcar, low carb, proteica ainda. Eu descobri aqui os ingredientes ainda, é proteica e trufas de maracujá. Então, como a gente aqui está passando muito bem hoje, eu vou convidar vocês também para assistir junto com a gente um VT muito legal. A respeito dessa fruta linda, olha como é linda, com aroma, que fruta linda. Na tela, tudo sobre o maracujá. Típico em zonas tropicais e subtropicais da América, o maracujá, ou a fruta da paixão, foi descoberta pelas navegações portuguesas, quando chegaram ao Brasil através dos indígenas nativos, que consumiam fruto, chamado por eles de maracuia, em tupi, fruto que serve, por conta de seu formato e a maneira que é consumido até os dias atuais. Produzido em maracujazeiros, o maracujá possui um sabor adocicado e levemente azedo em seu interior. É uma ótima fonte de vitaminas C, B2 e B5, rica em minerais como ferro, cálcio e fósforo. A fruta é muito conhecida pelos seus poderes calmantes, devido às substâncias alcaloides e bioflavonoides que atuam em nosso sistema nervoso central. Devido ao seu sabor peculiar, o maracujá é muito utilizado em sobremesas e doces na culinária, por exemplo, em mousses, geleias, tortas e sucos. E aí, vai deixar esta fruta de fora do seu cardápio? Passando por aqui, ó, porque eu não sou boba não, enquanto a gente passa. Aqui, ó. Ah, já roubei, bandinha. Garanto o seu. Menina, maravilhoso. Hoje já treinei. Isso mesmo. Vou repor aqui os meus nutrientes, porque além de tudo, é um doce, porém é proteico. Exatamente. E não tem açúcar. Na tela, então, ingredientes para a nossa cocada de maracujá. A gente vai usar 200 gramas de coco fresco, um maracujá, 100 gramas de eritritol, 4 ovos gramas inteiros, 2 gemas, 500 ml de leite de coco e cravo a gosto. Exatamente. Nossa. Então, vamos começar. Vamos. Bom, eu tenho aqui, ó, em banho-maria, né, uma panela. Já vou colocar aqui o leite de coco. Importante banho-maria. É, vai cozinhar em banho-maria. Tá. E é esse processo de banho-maria que vai fazer com que engrosse também, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os ovos. Tá. Já vou mexendo. As duas gemas. A gente já... E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ela no break foi, mas para onde vai o gosto do ovo? É, some, desaparece, né? O segredo é cozinhar aqui em banho-maria, constantemente, mexendo, para que não fique aqueles pedacinhos de ovos cozidos, né? Tá. E a gente já evita, então, aquele sabor de ovo, tá? Você nem tirou, então, aquela pelinha. Não, não precisa. O segredo para que qualquer pão, bolo, doce feito com ovo não fique com o sabor de ovo, são ovos frescos. Então, assim, não precisa ter o trabalho de tirar a película. Você só precisa ter a certeza de que os ovos são frescos o suficiente. Então, por exemplo, eu, eu compro sempre na feira, daquele fornecedor que eu conheço e nunca tenho problema, né? E a gente colocar ele para boiar lá e ele subir. Isso também é uma forma. É, quando você compra em supermercado, por exemplo, né? Ou se você não tem certeza que o ovo é fresco, aí tira a película, mas se ele é fresco, não precisa. Tá bom. Tá? Aí aqui, ó, a gente vai cozinhando no banho-maria e vai mexendo aqui constantemente, tá? Só depois que ele dá uma engrossada, que eu vou mostrar para você, é que a gente coloca o nosso coco fresco, o nosso maracujá e, por último, né, a gente coloca alguns cravos. Não coloca o cravo para cozinhar já na hora, porque ele vai deixar uma cor escura. E a gente não quer essa cor escura, a gente quer só o sabor, né? Nossa. Então, assim, agora eu vou deixar você trabalhando aqui, porque a gente tem mais uma outra receita que eu tenho que começar. Eu vou passar os ingredientes da outra, então. Então, só um minutinho aqui assim, ó, vou pegar aqui, que a gente desenvolveu técnica que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né, Lili? Exatamente. Vocês não tem noção, aqui a gente multi, multi talentos. Vamos lá, para a nossa trufa de maracujá, olha essa receita maravilhosa. A gente vai usar 150 gramas de farinha de amêndoas, já pronta. 150 ml de suco de maracujá, concentrado, 200 gramas de chocolate branco e essa é uma versão sem açúcar. Exatamente. Amei. Amo. Esse nosso chocolate branco, a base dele é de coco, leite de coco. Ah, legal. É super importante saberem disso, né? Então, ainda tem esse aliado, tá? Então, ele já tem um fundinho de gostinho também. Sim, também. Aí, aqui, agora eu coloco, então, o nosso suco bem concentrado, tá? É importante que ele esteja bem forte, que ele que vai dar o sabor e a cor das nossas trufas, tá? É aquele suco que a gente compra a polpa também, que não tem também açúcar, né? Isso, também. Ou pode fazer em casa, né? Faz um suco bem forte de maracujá e usa ele, né? Quanto vai render da cocada, Wanda, para a gente... Essa cocada, ela rende umas quatro porções, sabe? Aquela sua está pequenininha, né? Então, ali, a sua já seria seis, né? É, então, assim, umas quatro porções, tá? Mata a vontade do doce absurdo. É, mata, sim. Eu brinquei com ela, falei, o pedacinho do coco, mastigando com a sementinha do maracujá e o azedinho, Jesus, que delícia. Nossa, muito bom. Ó, aqui para a nossa trufa, eu misturei, então, o suco de maracujá com o meu chocolate branco, que já estava derretido. E agora, eu começo a acrescentar, então, farinha de amêndoas. Pode ser, também, farinha de coco, tá? Tá. Então, a gente começa a acrescentar aqui, vai misturando, até dar o ponto da nossa trufa, tá? Ele é adocicado pelo chocolate branco, que só, não tem mais, é o chocolate branco que não tem açúcar, mas ele foi adoçado com outra coisa. Exatamente. Adocicado, adoçado. Isso, exatamente. É isso, ele tem esse sabor, é o que eu quis dizer. Sim, é. Vocês viram, não vai nem eritritol na trufa. Chocolate já é o suficiente, tá? E lembrando que pode ser feito com chocolate 70%, 80%, tá? Chocolate escuro com maracujá super combina também. Também combina também. É que eu queria deixar essa cor amarelinha, né? Ah, para ficar bem recente o maracujá. Exatamente. É, que a pauta de hoje, no caso, era o bebê do maracujá. Mas super combina com chocolate 70%, com chocolate 80%. Agora, para a Páscoa, né? Está aí, né? É uma opção, né? De chocolate também, saudável, tá? Ó, e mexe, mexe aqui, tá? Isso, vai ter que ficar mexendo. Musculação, musculação. Acho ótimo. Braços torneados, né? Isso mesmo. Aí, ó. Chama a criança. Ó, aqui ele já está chegando no ponto, né? Que é um ponto que eu uso para enrolar, ó, tá? Tá. Posso pôr na geladeira também, para deixar mais firme. Como você prefere. Isso. Se tiver um tempinho, põe na geladeira. É, se tiver um tempinho, põe na geladeira. Eu vou colocar só mais um pouquinho aqui, porque aqui a gente não vai colocar na geladeira, então eu quero deixar um pouquinho mais firme. Tá. Mas pode ser, né? Então tem que pôr devagarinho, né? Isso, é. Aí vai chegando no ponto que a gente quer, que é o ponto de trufa, tá? Tá. Fica muito gostoso também com farinha de coco, tá? Fica muito bom também. Mas olha, você foi aí impressionante. É uma forma de comer o docinho. Sim. E bem proteica, até essa, né? A amêndoa tem bastante proteína. Sim, também, né? E para dietas de baixo carboidrato, né? Tanto a cocada quanto essa daqui, né? A nossa trufa é uma opção, né? Bom, aí agora já chegou no ponto que eu queria. Tá. Então eu venho aqui, né? Pego uma porção. Eu posso fazer, por exemplo, né? Com a colher, né? Pequenos movimentos com a colher e eu já tenho para colocar num prato de sobremesa. Tá? Bem bonitinho. Ou a gente vai e pega aqui e faz pequenas bolinhas, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Uma bolinha, já tenho pronto, ó. A massa, né? Muito fácil de trabalhar. E aqui eu tenho alguns toppings que não estão ali, né? A gente não mostrou no VT, mas é opção para vocês. Tá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho coco seco, ralado, sem açúcar. Tenho farinha de coco. Aqui eu tenho castanha de caju, xerém. Xerém. E eu posso passar essas bolinhas como eu fiz ali, aqui, né? Então vamos passar, por exemplo, ó, no coco. Eu quero uma com xerém. Você quer com xerém. Então vamos lá, fazer para você. Crocante. Aí aqui, ó. Qual você quer, diretora? Só fazer a bolinha, tá? Não, mas com qual que você quer que a gente passe? Com a amenda, com o coco. Escolha o seu topping. Com tudo, ela disse. Com tudo. Eu quero uma de cada, eu gostei. Qual que você quer, Pedrinha e Dona Lígia, que veio me ver hoje? Qual você quer, Lívia? De coco. A de coco é da Linda. Que bom. Bom, então assim, é só passar depois no topping, né? Então, ó, eu já tenho aqui. Aí agora eu venho aqui, passo a trufa. Ai, que bonitinho. Fica linda. Aí, ó, passei no coco seco, ralado, sem açúcar. Vem para cá. Essa daqui é na farinha de coco. De coco. Então fica bem fininha. Lembra até aqueles açúcares, né? É. Que não nos pertence mais. Não nos pertence. Não nos pertence mais. Aí aqui, ó. Olha, de xerém, meu Deus. É, o do xerém a gente envolve bem. É importante que para passar no xerém ela esteja molinha, tá? É, como está agora. Que gruda mesmo. É, que ela gruda, fica bem bacana. Gente, que receita incrível. Não é? Mende bastante, é super fácil. Não é? Muito bom, né? Poucos ingredientes, né? Fácil. Ah, e ó, como eu disse, eu tenho que agradecer só a minha aluna que me salvou no carnaval para eu comer essas coisas, né? Me conta, a sua dieta está como, Vandinha? Então, eu estou fazendo uma dieta que é a dieta cetogênica. Você está na cetogênica. Por quê? Porque eu sou a formiga ambulante, né? Entendi. E a cetogênica me ajuda porque tira vontade de comer doce. Entendi. Então, assim... Então, daqui é o que sai de cetose e o eritritol sai, né? Isso, é, também. O eritritol sai, principalmente no começo, né? Mas vai dar certo, Vandinha. Não, está dando. Eu já estou feliz, já está dando. Você vai arrasar. Eu já estou feliz. Com essas receitas, imagina, gente, ela criando a receita para ela comer. Então, aí, assim, ó. Aqui a gente já está pronto. Eu vou dar uma olhada aqui. Precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque, primeiro, ele engrossa. Ele vira um pudim. Literalmente, ele vira um pudim, né? Aqui, caso a gente não tenha tempo, eu já tenho um aqui que está pronto, né? Que é esse que você está degustando. Ele tem que reduzir até ficar assim. Dá para perceber claramente que ele engrossa. Igual papinha de criança. Mas a gente tem que colocar aqueles ainda. Isso, então. A gente espera que ele engrossar e aí a gente coloca os demais ingredientes, tá? Então, vamos colocar a perguntinha do público enquanto isso. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Agu. Um beijo para você. Posso substituir o eritritol por açúcar de coco? Pode, se na sua dieta permitir, né? Então, não tem problema. É baixo índice glicêmico, né? Então, assim, se estiver dentro da sua dieta, pode. É saudável, né? É. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, César. Agora, um beijo. Posso fazer a cocada de morango e com uva? Gostei dessa opção, hein? Nossa. Pode ser sim também, né? Então, morango também tem baixo índice glicêmico, né? Só uva que tem que ter cuidado, né? Para continuar sendo low carb, é bom ter uma certa tensão com o tipo de fruta que a gente utiliza, tá bom? Mas que deve ficar gostoso. Deve também. Mais perguntinhas, olha lá. Obrigada, Frank. Um beijo, gente. O Frank é muito querido. Ai, que graça. Posso usar o xilitol? Posso usar o leite de coco e agar-agar para uma versão vegana? Gostei, amei essa versão vegana. Olha como ele é. Dá certo? Dá super certo. Pode usar o xilitol, tá? Na cocada, você não precisa do agar-agar. Você vai ver que ela vai engrossar da forma que está aqui, tá bom? Então, pode fazer assim, todas as substituições. Ó, está quase no ponto. Está quase. Enquanto você deixa no ponto, vamos matar a vontade do povo. Isso, vai lá. Lígia, Lígia, vai não. Ai, você não viu. Tinha que ter uma câmera aqui. Ela vai andandinha assim, fica com ela aqui assim, ó. Nunca vem me ver. Não está linda, morena? Se a pessoa ficar bonita, com todas as cores de cabelo que eu nunca vi, só você mesmo vai ficar bonita assim. Pedrinho, Pedrinho. Oi, Pedrinho. Esse é meu, tá? Qual você quer? Tá bom. Eu vou dar para o Ivaí que ele está me olhando com cara aqui. Esse é meu, esse aí é seu. Está olhando com cara de pedinte. Meninos, para vocês, tem mais, ó. Calma. Ah, a Saulita também está me olhando com cara de pedinte. Não gosto disso, não. Eles estão me olhando com os olhos assim, arregalados, do tipo, e eu? Beijo, querido. Quem mais aqui? Ah, dando boas-vindas ao meu querido Pascoal. Bem-vindo, ó lá. Marquinhos, vem também. Vem. Pronto. Já mostra todo mundo. Doutora Aline Lamaita vai entrar já, já. Camila Galetti. Daqui a pouco, né, amiga? Tá bom. Aí, ó. Já leva para todo mundo. Pronto. Já passei. Toninho. Pronto. Para o Toninho, para o Toninho. Distribui aí. Só que deixa três para a Glaucia, porque senão ela vai me matar. Ela pediu três, tá? A gente ainda não chegou aqui no nosso ponto. Você vem e aí todo mundo fica maluco aqui. É, eu imagino. Que esse caos aí, Renatinha, já veio uma loucura, gente. Que bom. Ele não chegou ainda no ponto, mas ele engrossa. Tem que ter paciência e ficar mexendo. No que ele engrossou, então a gente coloca o coco, tá? Colocamos, então, o nosso maracujá. Eu gosto de colocar assim, com semente e tudo, tá? E por último, então, a gente coloca cravo a gosto. Mas precisa deixar chegar nessa consistência que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Você não tira o cravo? Não, eu deixo o cravo dentro, sabe? Deixa lá. Gente, eu nem senti. É, aí, ó, ele fica assim, ó, grossinho, como está esse aqui agora, ó. Tá? Primeiro tem que engrossar esse processo aqui, tá? É super importante. Olha. A gente não vai conseguir chegar no tempo necessário. Não, mas você pode ficar. Mas aí dá tudo certo. Já, já. Eu fico aqui, de castigo. A gente vai encerrar, mas você pode fazer para o povo, senão você não sai daqui. Pode deixar, eu vou fazer para todo mundo. O meu está aqui, tá, Pedrinho? Minha tacinha. Gente, que delícia. Que explosão de sabores. Que demais poder matar. Que bom que você gostou. Eu fico sempre muito feliz. Parabéns, você é maravilhosa. Poder matar a vontade. Obrigada, viu? Beijo. Do doce. Cheirosa. Muito querida. Bandinha, gente, é assim, uma super chefe mesmo. Fez, estudou na maior escola de gastronomia. E aí, há um tempo, você se especializou no low carb. Sim, exatamente. Para ajudar todos nós que estamos aí nessa vida e para quem quer ser saudável. Me ajudar também, né? Mas eu acabei de falar para ela que eu tenho outros problemas e que ela é minha musa da magreza. A gente comigo, eu não ia contar. Obrigada, viu? Obrigada a você. Porque ela me falou um monte de coisa, Linda, hoje antes do programa. Falei, eu vou entrar toda borrada de chorar, mas a gente falei, tamo junto. Obrigada. Conte comigo. Ai, que bom. Quem quiser saber mais desse trabalho maravilhoso, porque ela vai na sua casa, ela ensina, ela tem um monte de trabalho, é só entrar no site para você saber tudo. Wanda Ering, o Wanda com V, o Ering é aquele Ering que você conhece. WandaEring.com.br, arroba chefe Wanda Ering no Instagram. Tudo junto para vocês acompanharem. Isso aqui está uma delícia, os meninos estão enlouquecidos. Obrigada. Eu vou pedir então para você, gentilmente, deixar. Eu termino de fazer para todo mundo. Porque agora que a gente deixou todo mundo com a boca. Lógico, não. Mas todo mundo tem que comer agora. Um beijo, obrigada. Um beijo, obrigada.